É, avisando a todos aí que todo sábado, a partir das 10 horas, até a madrugada, estamos aí com a banda Era do Sabor do Carlinhos. E quem quiser fazer seu aniversário aqui, pode trazer o bolo aqui, nós fazemos aniversário aqui. Todo sábado aí, quem quiser fazer a festa de aniversário, pode chegar aí. Fecha de aniversário, pedido de sorteio, carnavalho, velório. Não, velório não, velório não, velório não, velório não, velório não, velório não fazemos. Mas quem quiser fazer, quem fazer, pode fazer o noivado, a festa de aniversário aqui, a festa de preparação também, a mulherada, a gente prepara o marido. É, a mulherada que o marido sai viajar, pode vir fazer festa, pode vir fazer festa. Vai lá, vamos falar o que o marido não sabia. Tem uma conhecida aqui, o marido do meu papilho viajar, que tem um problema, aí ela fica nervosa. É, é, fica nervosa quando manda a menina. Eu, o marido. Tem uma conhecida aí. Então, todo sábado, a partir das 10 horas daqui, quem quiser fazer o aniversário, a sua festa, vem aqui, conversa com nós. Lá com o pulo, traga, vamos fazer uma festa, vamos participar dessa festa aí, a noite, a noite, a noite. Certo? É, é, a mulherada que está separada, está ficando no marido também, pode vir fazer festa, manda, para dar o nome certinho, a gente manda cá, isso aí. Tem que mandar cá, isso aí, os homens não querem nós. Ah, mas não, só não puxa do marido, né, porque depois o marido vem atrás, ele está aqui no momento. Não, mas tem a gente que não tem marido. Tem, acho que não tiver marido, pode vir, né, pode até, ou manda viajar, não tem problema. Meu marido está viajando. Exatamente. 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 Não, vamos cantar um samba, não sei, então vamos cantar um samba, não sei, porque daqui a pouco nós vamos ter aí um cantor de rodeio também, né? Aqui é uma sessão de rodeio, meia hora de rodeio também, meia hora só de rodeio também, meia hora só de rodeio também. Vamos com isso. Vamos com isso. Vamos com isso. Vamos, vamos, vamos